A equipe da categoria do Sub 15 do Grêmio Esportivo Juvenil está classificada para a final do dia 4 de dezembro em TAPES. O time bateu Pelotas por 2 a 1 na prorrogação da semifinal da Liga Centro-Sul de Futebol. Os jovens atletas de TAPES tiveram um jogo difícil na Boca do Lobo, casa do Pelotas, fechando o tempo normal em 0 a 0. Já na prorrogação, com gols de Romário e Luiz Eduardo, a equipe chegou à final invicta na competição. Diferente do Sub 15, a equipe do Sub 11 perdeu em Barra do Ribeiro no domingo, também na semifinal. O jogo estava empatado em 1 a 1, até que no último lance da partida, o Juventus acertou o gol. A equipe Sub 13 do Juvenil também perdeu para o Pelotas, ainda no sábado, por 1 a 0. A final da Liga Centro-Sul acontece no dia 4 de dezembro no estádio Capitão Matos, em TAPES. Venha participar e torcer pela nossa equipe e pelos jovens atletas de TAPES. iLeố iLeố que o iLeop Legenda Adriana Zanotto